A reforma ortográfica mudou muita coisa, principalmente em se tratando de hífen e de acentuação. Muitos dizem, ficou mais difícil, professor. Por que era tão fácil colocar acento em vo, u, cu, u, du, u, enju, u, ma, gu, u? Por que tiraram esse acento? Simples. A palavra voto é uma palavra terminada em u e a sílaba tônica é a penúltima. Todas as palavras terminadas em u ou em ó, com a sílaba tônica sendo a penúltima, sem acento. Sapato, ento, u, voto, saco, saco, rato, taco, pacoraco. Não interessa, nenhuma tem acento. Por que a que é terminada em u ou teria acento é a mesma regra.